Hey guys, estou eu aqui novamente jogando Star Stable e eu descobri um lugar novo, eu sou muito iniciante desse jogo, então eu ainda estou descobrindo os lugares, e eu descobri um shopping, e nada melhor do que em véspera de natal fazer umas compras de natal, então eu pensei em ir com vocês até o shopping e mostrar o que tem lá, que por sinal tem uma super selaria cheia de equipamentos, e eu particularmente adoro esse tipo de loja, se vocês gostam, vocês vão pirar lá na loja, mas antes de eu entrar nesse ônibus e ir lá para o shopping, eu queria falar uma coisa para vocês, eu estava pensando em encontrar com uma turminha para poder fazer uma cavalgada aqui dentro do Star Stable no dia 26, às 8 horas, na segunda-feira, depois do natal, a gente se encontrar às 8 horas aqui dentro do Star Stable, o que vocês acham? A gente pode fazer uma cavalgada juntos, conversar pelo chat, eu ia adorar encontrar vocês, então eu espero para vocês na segunda-feira, mas agora vamos lá encarar um shopping center em véspera de natal, para ir para o shopping, a gente tem que entrar nesse ônibus aqui, o nome do shopping é Jorvik City Plaza, e aí eu tenho um bilhetinho que eu já comprei, e nós vamos lá para o Jorvik City Plaza, aqui no mapinha, Tcharam, estamos indo ao shopping, gente, shopping em véspera de natal deve estar lotado, já estou ouvindo barulho das pessoas, chegamos no shopping, deixa eu fechar o inventário, que eu não vou precisar de nada aqui, porque por sinal, eu não tenho dinheiro para fazer compras, eu só vim passear, passear, uma ideia meio estranha, passear no shopping em véspera de natal, mas eu sou dessas, então aqui ó, é a selaria, a loja de equipamentos e quests, mas se você olhar aqui ó, tem uma loja de roupas, que também tem culotes, roupas de montaria, botas, e tem um café, aqui é a escada rolante, eu não subi lá ainda, mas eu quero mesmo mostrar para vocês, a loja de equipamentos, a selaria, fiquei doida aqui, mas eu não tenho dinheiro, gente, para comprar, então aqui é essa loja, essa é a atendente, Alex, super simpática ali, tem esmantas, selas, mas para ver os preços, os valores, e ver quanto que é cada equipamento, a gente entra aqui, aí eu choro, gente, porque eu não vou ter dinheiro, então estou aqui, esse é o Moon Promise, como vocês podem ver, eu tenho só 333 moedinhas, que isso não dá para comprar absolutamente nada, mas eu posso experimentar, por exemplo, essa manta, olha que manta bonita, mas não combina muito com a minha cela, né, então para ter uma cela que combinasse com essa, eu teria que comprar essa aqui ó, essa ia ficar legal, hein, olha essa manta xadrez, gente, tem muita opção, essas são as opções com os itens que tem preto, ó a cabeçada, ó essa cabeçada, ficou lindo no Moon Promise, é, Moon Promise, vamos ter que aguardar, porque por enquanto não tem dinheiro, olha essa, parece que tem uns strass, quem gosta de brilho, hein, ó uma cela vermelha, uau, se quiser uma coisa mais tradicional, mas nem é tradicional, eu estou podendo comprar, bem, gente, estou achando que eu vou embora para não sair daqui frustrada, como vocês podem ver, lá tem os equipamentos amarelinhos, ó, tem rosa, para quem gosta de rosa, ó essa aqui, bem colorida, é, resumindo, Moon Promise, fica aí com o teu materialzinho neutro, básico, que é o que nós podemos ter nesse momento, como vocês podem ver, até roupa eu não tenho muito, eu tenho só minha jaquetinha que eu ganhei lá das Bobcats, na competição, e um capacetezinho básico, uma calça jeans, mas vamos dar uma olhada lá na loja de roupas, quem sabe tenha um par de meias que eu possa comprar, duvido muito, né, porque estou pobre, não só na vida real, como aqui dentro do Star Stable, na Jorvik City, vamos entrar na loja de roupas, olha, a loja é bacana, tem até uma musiquinha ambiente, sapatos, muito legal, gente, vou descontar um segredo para vocês, eu ando muito melhor a cavalo aqui nesse jogo do que a pé, ó como a pé eu me bato, esse é o atendente, Gordon, não tá muito simpático, mas vamos ver os preços, ai, vamos lá sonhar um pouquinho, pra ver não paga nada, né, vamos entrar aqui e ver os preços das roupas. Ai, aqui estou eu, de frente para o espelho, olha essa camisa de prova, ai, uma gracinha, tem mais uma clarinha, ó, um capacete chiquetoso, olha o capacete lá na loja, é bacana, hein, a prova eu posso, né, olha esse culote, é um culote meio jeans, achei estiloso, e aí eu usaria com esse capacete azul, ó, chique, e essa roupa aqui, essa é meio básica, não gostei muito, tem luvas, bonezinho, eu adoro bonezinho, vamos ver, ó, roupa cor de rosa, um suéter, olha, suéter, afinal de contas aqui em Jorvik está nevando, é, porque não neva aqui no Brasil, mas em Jorvik neva, e na época de Natal, olha essa descoladinha, camisetinha de cavalo e um blazerzinho, não gosto muito desse blazerzinho curto aí não, mas, ah, se eu quiser mudar de estilo, ó, um chapéu de cowboy, está mais para Indiana Jones, mas, vamos ver, outro culote, será que é? Culote jeans, eles também gostam dos culotes jeans, olha essa aqui, que lindo, é meio um bordô, aí tem a jaqueta também nesse mesmo tom, e o capacete tudo combinadinho, hein, mas nada descombinou com o meu novo look. Outro suéter, olha esse aqui, parece uma, ah, achei, olha, eu queria isso, um culote branco de prova, podia ser full city, não é full city, mas é legal, e esse eu não posso comprar, e não vou poder comprar tão cedo, porque é caríssimo, estou achando muito caro essas coisas, sabe o que acontece, gente, eu tenho feito poucas missões, eu fico descobrindo os lugares, mas não faço as missões, aí eu não ganho dinheiro, bem, tem muita opção, e eu não tenho dinheiro nenhum, olha esse suéter, não é suéter, é um moletom, tem um gorro, eu tenho visto um monte de menininhas andando de gorro, afinal de contas é inverno aqui, olha, ai, olha, aqui achei uma casaca, é quase uma casaca, um blazer, ah, olha esse culote xadrez, legal, bem, tem uma bermuda, quem é que vai andar a cavalo de bermuda e bota, olha que coisa ridícula, bem, talvez uma camisa de barriga de fora também, não acho muito legal pra montar mais, esse seria legal, olha esse look aqui, tá maneiro, bem, vamos embora mais uma vez sem nenhuma compra, é, gente, réspira de natal, eu sem dinheiro, não vai dar pra comprar nada, vamos dar mais uma volta, tem um café também, então vamos lá no café, quem sabe, lá no café eu consiga comprar alguma coisa, opa, não vamos atrapalhar a conversa do casal, quem sabe um, consiga tomar um chá, será que eu tenho dinheiro pra pelo menos um chá aqui no Jorvik City Plaza? então eu já aprendi, gente, que pra pedir alguma coisa aqui, você tem que se sentar, pra sentar você clica aqui, estou sentada, pra chamar a atendente a gente clica em pedir, e aí vem a atendente me oferecer hambúrguer, pizza, café, mas eu acho que eu vou tomar, ó, o café preto é mais barato que o chá, ah não, isso é um cappuccino, ó, o chá é mais barato, acho que eu vou tomar um chá, um chá, esse aqui, o que que é? um chá com leite, não, quanto que é o milkshake, não, milkshake tá muito caro, ah, eu vou tomar um copo d'água, um copo d'água, acho que eu posso, não posso, acho que eu consigo, então tá, vai ser um copo d'água, então vamos tomar um copo d'água, que eu vou gastar minhas moedinhas, ok, agora eu tenho um copo d'água, e agora eu vou tomar a água, como faz pra tomar a água? você está colocando um copo d'água, é a única coisa que eu posso consumir aqui, gente, é um copo d'água, ok, tomei o copo d'água, gastei minha moedinha, e agora? agora, agora vamos sair da cadeira e dar uma volta no café, e ver se tem alguma missão, parece que a Clementine tem uma missão, vamos ver qual que é a missão aqui na Clementine, porque eu estou precisando de umas moedinhas, e fazendo missão, eu ganhei moedinhas, oi, você tem um minuto? Você poderia me ajudar com uma coisa? eu não pediria se não fosse urgente obrigada, é o seguinte, os clientes da cafeteria não se sentam simplesmente nas suas mesas, mas em vez disso, vagueiam pelo shopping inteiro com os pratos e os copos, deixando-os em qualquer lado no fim da refeição, por causa disso, eu quase não tenho pratos para servir os clientes, e como estou sozinha, não posso abandonar a cafeteria para os recolher, se você pudesse dar uma volta e recolher todos os pratos que encontrar, eu posso continuar atendendo os clientes, tá bom Clementine, acho que eu vou tentar lhe ajudar, muito obrigada, é muito simpático da sua parte, vamos lá tentar ajudar a Clementine, Pratos do Shopping, agora vou te ouvir, 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 vamos lá, Clementine, encontrei seus pratos, trouxe eles para você, Ótimo, você achou todos os pratos que desapareceram da cafeteria, muito obrigada. E ganhei uns pontinhos, nada demais, mas ganhei. Ai gente, então é isso, o shopping é esse, deve ter outras missões, eu vou procurar, mas não vou chatear vocês com isso. E eu vou me despedir de vocês aqui, sentada na cafeteria, e relaxando, quem sabe tomando um café. E eu espero por vocês, segunda-feira, dia 26, às 8 horas, no Star Stable. Quem ainda não tá jogando, entra lá no site, starstable.com, baixa o aplicativo no computador de vocês, e vão se cadastrando, que daí vocês conseguem jogar, e a gente consegue se encontrar aqui segunda-feira. Legal, gente, até segunda.